Vaga! No mundo! Tududum! Tududum! Vagala, balança aqui com o seu, com o nosso G-Bodzinho! E estamos aqui de novo num mapa novo! Que bonito! E você de novo, deixa o seu joinha! Olha só, eu tô vendo os caras lá fora. Mano, eu não conheço nada desse mapa, hein? É um mapa do Apocalipse, cara! Aconteceu o Apocalipse! É um Wii, eu acho que eu vi, eu sei que é lindo, né? É um mapa do tipo de sobrevivência. Mapa de sobrevivência do G-Bod. Olha só, tem logo no título. Olha no survival! Olha aí, mano! Vamos dar um homem aqui. Caraca! Olha, tem uma sala aqui. Como é que eu entro com esse negócio? Olha, cheio de baiazinha com computador. Opa! Helicóptero! Ai, meu Deus! Só escuta o barulho. Olha! Só tô vendo o povo lá indo na caixa pegar. O povo não quer nem saber. Eu vou lá pegar também, quer nem saber. Olha lá! Ops! Ah, mano! Tinha uns 100 pontos e 250. Eu peguei o de 100. Ai, meu Deus! Na hora do desespero. Ah, desespero é... Sim! Eu acho que não valeu a pena, Cris. Não valeu a pena se entregou a sua... virgindade por... Por dinheiro. Por dinheiro? Miserável! Se vendendo! Ah, mano... E agora, velho? Cadê o Cris? Você tava vendo o povo aqui no meio, né? Cris? Olha o céu, velho! O Cris sumiu. Safado sem vergonha. Ele tá por aqui em algum canto. Tá não, tá não. Safado sem vergonha, hein? Olha o céu, mano! Que irado, Jean! Você viu? Vai! Que louco, mano! Vai descer um ET lá de cima. É o Cris descendo lá. Olha aí! Eu vi um ET de vagina! O que você tá falando, mano? Eu não tô entendendo. Vamos descobrir aqui, ó. O mundo todo acabou. Pode ter um safado aqui? Safado aonde? Aonde? Não é, eu não sei, mano. Vai ser pego. Foi pego. Só falta o Cris agora, sem vergonha. Onde que tá, mano? O Cris? Onde está você? Com a luz descuente no rabo. Eu sei que você é o Seeker, eu posso ver. Eu sou o Seeker? É. Só não. Não, Raider, Raider, Raider. Tô viajando, tô doidão. Você pode ver, você pode ver, é. Se o Jean e o Cris não foi pego. Esse mapa aqui é onde nós temos pulo duplo? É. E eu tenho pulo triplo agora. Ai, não. Isso não é bom. Vamos pular pra lá antes aqui. Ui, eu errei. Tem alguém atrás de mim? Deve ser o Jean. Tá pulando, querendo desesperado pra me pegar. Ué. Aqui. Onde você tá, seu safado? Eu não vejo. Ainda bem. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Que é assim que... Ô, gente, vamos trabalhar? Que será? Ó, ganhando ponto. Taute. Seis segundos. Cinco. Nove. Zero. Três, dois, um. Ué, tem um cara ali paradão ali. Olha só. Mano. Olha. Isso foi o único que ganhou. Foi o único que ganhei, cara. Aí sim. Aí tá certo. Aí o jogo tá certo. Tá com qualidade. O mapa foi aprovado, hein? Ui. Demência. Ui. Eu nasci aonde eu nasci. Onde eu ganhei a outra. Há dez mil anos. Nossa, dá a gente se dentro de um escritório cheio de computador, mano. Uá. Ah, eu sei onde você tá. Eu nasci aí também. Ai, aqui fora não tem fuga não, mano. Aqui fora não tem moleza. Olha, aqui fora. Posso ser que seja aqui. Cadê o helicóptero? O helicóptero não é pudim. Helicóptero. Eu não vou lá não, dessa vez. Ah, o helicóptero tá mais muito longe. Não, eu não vou não. Olha, o mapa é grande, velho. Por isso que a gente... Alamina aqui. Linha. Alguém pegou a arma, então eu nasci do lado do Seeker. Ah, não. Mano. Olha que gigante esse mapa, velho. Olha o menino isso aqui, hein. Nossa senhora, que doideira, velho. Mapa modificado. E olha que modificou. Opa, é azul. Ainda bem. Modificou o mapa e olha no que deu. Olha. Olha lá embaixo. Mano, eu tô no topo do mundo aqui. Você tá no topo do mundo? Eu tô ganhando aqui embaixo. Mesmo. Olha. O céu, solta os raio. A única maneira de subir aqui é com... Por um lugar, eu acho. Se vier alguém, eu vou ver. Olha aqui, mano. Que mapa inédito. Vamos subir aqui. Aqui também. Isso parece bom. Você não é Seeker, não? Eu não. Eu não. Vamos por você disso. Vai. Você aperta aí. Olha, achei um cara aqui em cima, mano. Numa cadeira, dormindo. Morreu. Coitado. Onde você tá? Coitado, velho. Ele morreu já, antes de ser pego. Quer dizer, antes de ser pego, não. Ele morreu, meu Deus. Você não roubou se você pego, não. Ele morreu antes de... Morre de morrida. Morre de morrida, antes de acabar o mundo. Caraca, velho. Será que eu consigo pular ali atrás? Acho que ali acaba o mapa. Não vou, não. Vou ficar aqui do lado desse cara aqui. Você tá em... Numa pontinha, em cima de uma torre? Levantou agora. Eu tô aqui. Agachei. Não, não é você, não. Eu tô atrás de uma cadeira aqui. Não, eu tô vendo outro cara em cima de outro prédio. Tá bem numa pontinha do negócio, uma torre, sei lá. Ah, não sou eu não, cara. Eu tô falando de ter um cara sentado numa cadeira. Ah, eu não consigo pegar o cara. Eu queria pegar ele e jogar ele lá embaixo pra tirar onda. Ok. Vou ganhar aqui. É muito fácil. Não tem sikia, eu acho. Sikia tá de férias. Eu já vi sikia passando lá embaixo, hein. E sikia está de férias. E lá, e lá. E o sikia está de férias. Yo, 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 yo. Aqui com a minha taunt. Eu aponto aqui com a taunt. Eu achei que é uma pedra pequena, mas ela não é maior grande. Sim. Ah, eu tô vendo o cara numa pontinha numa torre também. Ele deve entrar entre eu e você. É, e eu custo ver ele, que tava bem longe. Eu tô vendo o sikia lá embaixo dele. Olha aí. Opa, alguém me... Então você... Ah, o cara me empurrando aqui. Não sou arrombado. Dando tchau. Aqui é... Maldito. Empurrando aqui. Eu vi que ele tava mexendo. Falei, oi. O mapa tá girando. O mundo tá girando. Girando, girando... Olha aí. Ué. Olha aí, essa rota. Olha um cara lá em cima, lá. Esse é o Jean ali, ó. Eu não. Andando no beiral. Eu tô explorando o mapa aqui, mano. Olha lá. Dez segundos. Alguém se jogou lá. Jogou na água. O Jean, o Jean, o Jean, o Jean. Aqui não dá pra passar. Ah, eu ganhei. Ó. Oi. Nice.